Fala galera, tudo tranquilo? Estamos começando mais um vídeo da sua série Robots aqui no WRKids Channel. Estamos com o robô rádio controlado já pronto para fazer o primeiro teste de campo para testarmos o nosso sistema embarcado que foi projetado com o PIC 16F876A e é claro o nosso rádio controle. Vamos fazer um teste breve, pois ainda não temos os sensores heteroceptivos concluídos. Esta é a próxima etapa. Como eu já mencionei, estamos indo bem devagar neste projeto para todo mundo conseguir acompanhar e poder efetuar a construção dos seus próprios robôs rádio controlados. Ele está aqui, vamos ainda obviamente atualizar o software do nosso sistema embarcado, mas basicamente o que está gravado no microcontrolador é a parte de seleção entre modo automático e manual e também uma rotina simples de desvio que simula uma tomada de decisão do robô em caso dele encontrar algum obstáculo à sua frente. Vamos fazer o teste na prática mesmo e já verificar como a unidade robótica está se comportando. Primeiro vamos dar uma analisada mais de perto aqui neste robô e ver como implementamos, como alojamos os circuitos aqui no chassi. Vamos lá então! O robô rádio controlado está aqui, o seu sistema embarcado está instalado no chassi do robô de esteiras. Vejam aqui no detalhe, temos o receptor do rádio controle, a placa de circuito impresso que já foi projetada por nós no início da temporada, o módulo receptor de 433 MHz, a sua antena e os seus decodificadores. E aqui temos o sistema embarcado que contém o microcontrolador PIC 16F876A, o driver dos motores, o multiplexador que faz a seleção entre modo automático e manual e o sensor próprio septivo. Ainda está faltando implementarmos a PCI do sensor de ultrassom que fará com que o robô detecte obstáculos à sua frente. No teste de hoje vamos manter o display, como vocês estão vendo o display RCD está conectado ao sistema embarcado, vamos deixá-lo conectado em cima do robô justamente para os testes iniciais e comprovar o seu funcionamento. Mas à medida que formos acrescentar outros módulos ao robô, por exemplo, uma câmera, ou então luzes ou efeitos sonoros e visuais, poderemos remover o display LCD pelo fato de pouparmos peso na unidade, visto que temos que nos preocupar com o peso total da unidade robótica. Então está aí o robô de esteiras praticamente finalizado, o robô rádio controlado, está faltando apenas agora a parte dos sensores que tornarão ele de fato um robô autônomo. O que fizemos para o teste de hoje foi conectar aqui nas entradas de sensores os bits do rádio controle para emular estes sensores heteroceptivos e os outros bits que são de controle de direção propriamente dito estão aqui. E é claro, temos no outro lado aqui o nosso bit de seleção entre modo manual e automático. Não sei se dá para enxergar aí a conexão, mas está aqui este fio azul aqui e é o canal 5 do rádio controle, escolhemos este canal. Como o rádio controle é de 12 canais, ainda há diversos canais disponíveis. Temos os 4 canais do decodificador extra, que é este soquete aqui, que pode ser usado para uma outra função. E ainda temos mais 2 canais no soquete do decodificador principal, o que traz uma grande vantagem, visto que podemos facilmente implementar mais módulos a esta unidade robótica. Então vamos fazer um teste de campo agora no nosso robô de esteiras, o nosso robô rádio controlado, para ver como está funcionando até o momento. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.